Vamo que vamo mano, modelo É... Igor e Brandão mano Deixa o like, vamo pro corredor mano Eita porra, aqui vai sair um bagulho da hora mano Pera, é um Stoane? Eita, meu Deus Qualidade Eita, meu Manini tava no beco Meus Manini só andam de preto Eu lembro bem, que eu tava na merda agora Boiano manda em SP Vibe espalha, volta bebê Ando com dois aneus no dedo Na buceta dela é meu dedo Nego só tô fumando lema Parte me ama, eu nem sou lento Parte me ama, eu nem sou teto É assim, faz nada, fica quieto Vê que é da xerenga Quero uma rédia, nem passa na década Tô na mídia, eu passo na tela Me é novinha tipo de novela Me é novinha tipo modelo Pra minha vez chega um modelo De roupa tem vários modelos Pula no bloco, não tenho melo Nunca mais fico mais sem dinheiro Uma noci na Itajiba Ele não vai dar um giro Pra papo de Street Fighter tem alguém eu Quero balar, não quero len Bola um pack na limousine O preferido da novinha Gasto com ela, eu tô afim Deixo um ardeiro no economista Ou caixa na mesa que foi preciso Seu time quer colar com medo Aí vive o que cê não faz isso Vem, apego e pula firme Eu faço money, nós ofendo O senso humano tá me vendo Noi colar no VIP Substância marroquina nascida Fazendo fumaça pra esquecer o meu problema Ela vem de longe, usando tudo sem dilema Fudando até tarde as curvas dela aparecendo Bolo joelho e rock Você também Royalty escorrendo agradeço o homem Tô lento Distante Estralando Ouvindo Ouvindo Em Eu já estou Amor Ouvindo A Poder Ouvindo 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 A Ouvindo Que Ouvindo Ouvindo A Ouvindo Eu tô passando meu dia alombrado Me mover esses caras junto Qualidade, mano Qualidade São waves, tá ligado? Muito bons esses caras Curti pra caralho Espero que você tenha gostado Se você curtiu, deixa o seu like aí Se inscreve E é isso, é nóis, é nóis